Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos, vou trazer pra vocês hoje um teste do Ryzen 5 1600 AF em jogos, testando ele em estoque e em overclock. Será que vai ter uma melhor significativa dele em relação a ele em estoque? Então é isso que nós vamos saber agora, acompanha aí pessoal. Então pessoal, já estamos aqui no PC ligado, né? Liguei o CPU-Z aqui pra vocês verem. Ele tá em estoque, só que no meu caso aqui, o meu em estoque, ele raramente fica 3.2, né? Que é o clock base dele, né? Ele sempre tá 3.6, às vezes até 3.7, se tiver com uma boa refrigeração. Então no momento tá operando aqui a 3690, parece que em 3.7, né? E em jogos também fica variando isso, em 3.6, 3.7, mesmo ele estando em estoque. Em jogos ele raramente baixa disso, só se já é muito quente, algum problema assim, que ele fica abaixo disso. O turbo dele é 3.6, só que esse meu, por exemplo, até sobe um pouco mais, né? Como vocês podem ver, fica a 3.7. Em jogos vocês vão ver também que ele tá mais ou menos isso. Então tá começando testando jogos com processador em estoque, como vocês podem ver, né? Ryzen 5, 1600. Pra vocês saberem que é o modelo AF, né? Aí vocês verem que no CPU-Z, no caso, tá aqui 12 nanômetros, né? O 1600 comum, né? O primeiro, ele é de 14 nanômetros. Vou tá utilizando 16 GB de RAM em dual channel, operando a 3.000 MHz. A placa de vídeo vai ser 1660 Super, de 6 GB da Galaxy. Essa placa de vídeo que leva a uma boa os jogos em Full HD. Tem vários testes em jogos dela no canal, caso queiram dar uma olhada. Mas o objetivo de hoje é testar o processador, né? Se vai dar alguma diferença de FPS nos jogos. Ele trabalhando em estoque e ele em overclock. Então vamos começar com ele em estoque. Acompanhe aí. Então, pessoal, nosso primeiro teste vai ser no Call of Duty Warzone. Vai tá em Full HD. Tá em Full HD. E o resto das opções que deu pra botar no mínimo possível, eu botei. Tá no baixo, muito baixo. Tá em estoque, né? Então vamos ver até onde vai os FPS, né? Com os gráficos no mínimo e o processador em estoque. Depois também vou colocar os gráficos no máximo, né? Testar também em estoque. E depois vai ser os testes, tanto no mínimo quanto no ultra. Com o processador em overclock. Então vamos para o teste. Então, pessoal, começando aqui. Já com o MC Master Bunny ativado. Tá com os gráficos no mínimo, como vocês viram. Com o processador em estoque. Como eu não tinha dito, né? Em estoque ele opera a uma frequência até alta, né? Que o clock original dele é 3.2 E vai com o boost até 3.6 É o que ele está operando agora. Às vezes ele... Às vezes ele sobe até 3.7 Dependendo da temperatura. A GTX 1660 tá meio quentinha já, né? 73, 74 graus. Eu vou ter que procurar alguma arma aqui. É pessoal, os FPS estão ficando mais ou menos essa faixa aí de 110, 115, opa. Nossa, já tomei, que isso? Sacanagem. É pessoal, os gráficos no MIM estão ficando mais nessa faixa aí, né? Entre 110 a 120 FPS, dependendo do local aqui do mapa. Isso com os gráficos do baixo, vou tentar aumentar um pouquinho. Deixa eu me esconder aqui e vou aumentar os gráficos. Vou botar tudo no máximo agora. Então pessoal, agora tá tudo no alto, no mais alto possível. Como vocês podem ver, em Full HD. Só aqui a sombra que eu deixei no normal, o resto tudo no... E aqui também o High Tracing, que essa placa de vídeo não tem essa opção. O resto tudo no mais alto possível. Então vamos lá. Opa. Marminha de mira. Boa. Os crafters aqui não caíram tanto. Eu vou até reiniciar o MSF Terbun pra poder monitorar melhor. Então o MSF Terbun reiniciado, né? Agora vou até monitoramento melhor com os gráficos no máximo. Tá dando uma média assim até razoável. Aí eu tava dando uma média de 110, 115 FPS. Agora baixou. Opa. Vamos ver aqui. Descer. A média baixou um pouco. Tá 95 agora. É pessoal, o mínimo que tá caindo assim... Tá ficando... É pessoal, tá ficando na faixa de 90 FPS. 98 e sobe pra 100. Às vezes abaixa pra 88. Dependendo do lugar do mapa. Opa. É igual em alguns momentos, olha lá. Chegou a 100 FPS. Depende do local aqui. Processador 70% agora. Mariano. Fica aí esperando que tá tendo alguém aqui. Opa. Um já foi. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra mim. Acho que não. Então pessoal, esse foi o teste com os gráficos no máximo. Processador em estoque. Agora vai ter os testes com processador em overclock. Acompanha aí. Pessoal, tô aqui no programa da AMD que é o Ryzen Master. Vou tá fazendo o overclock do Ryzen por esse aplicativo aqui da própria AMD. Você pode baixar no próprio site deles. Eu acho mais prático do que fazer pela BIOS da placa-mãe. Não preciso ficar reiniciando o PC nem nada. Pelo menos nesse caso aqui que eu vou fazer. Ele está com a voltagem de 1.15 volts e tá operando a 3.7, mesmo em estoque. Isso na tela do Windows, né? Já em jogo ele abaixa pra 3.6. Aí fica variando 3.6 a 3.7. Isso ali em estoque. Vou tá utilizando... Já tá até salvo aqui um perfil aqui. Por isso que eu acho até mais fácil o Ryzen Master. Que pode deixar salvo vários perfis, né? Igual tá aqui a... Crater Mod, Game Mod, Profile 1, Profile 2. Você pode... Você pode deixar personalizado pra cada tipo de... Aplicação que for fazer ou de jogo. Tá aqui o Game Mod. Vou fazer... Vou deixar o overclock em 3.9. Com a voltagem em 1.25 volts. Lembrando que eu não tô mais utilizando o cooler box dele. Não recomendo fazer o overclock nesse processador com cooler box. As temperaturas sobem bastante. Vou estar utilizando um Hercule da Cooler Master. Modelo Hyper TX3 Evo. Tem aí... Tem um falando sobre ele aqui no canal. Caso tenha... Caso queira dar uma olhada, vou deixar na descrição. E vamos lá, né? Vou tá aqui... Já tá aqui no Game Mod. Já tá pré... Já deixei pronto, né? Salvo. Como disse... Voltagem tá 1.25... A 3.9... Vou deixar. Então agora é só aplicar. E pronto. Já tá ativado. Vamos ligar o CPU-Z. Pra vocês verem. Aqui como podem ver, né? Tá operando a 3.89... Alguma coisa. Até 3.9 praticamente. E agora vamos ver se vai dar alguma diferença. Porque quando você tá em estoque, tá lá 3.6... Só que vai variando as vezes, né? Às vezes vai pra 3.4, 3.5... Fica todos os núcleos operando na mesma frequência. Já agora não. Agora vai tá todos os núcleos operando a 3.9. Então vamos testar em overclock agora. Então agora testando aqui o Call of Duty Warzone. Com o processador overclockado pra 3.9. É... Começar com tudo no mínimo. Como vocês podem ver aqui. Tá em... Tá em Full HD. Tá em Full HD. E os gráficos estão dessa forma aqui. Como vocês podem ver. Muito baixo. Baixo. Desativado. O que deu pra tirar? Eu tirei. Então vamos para a partida. Bom pessoal, já aterrissado aqui. Com o MC Afterburner já ligado. Vamos para os testes, né? Parece que estão um pouquinho mais altos os FPS. Em relação com... Estava em estoque. Vocês podem ver. O processador tá 3.9. Tá 63 graus por enquanto. Enquanto a placa de vídeo tá meio quentinha pra variar, né? Essa GTX 1660 tá super meio quente. Já tá operando em... 74 graus agora. Os FPS estão até um... Chegando a 30... 130 FPS. Parece que tá um pouquinho maior. Coraca. Nossa. Já dancei. Brincadeira, viu? Já dancei de início. Vamos voltando aqui de novo. Testando. Espero que eu não morra cedo dessa vez. Tá ainda com os gráficos no mínimo. Tô sentindo uma leve melhora, né? Nada assim. Muito grande. Não chega a 144 FPS. A média. Mas deu uma leve melhorada. Vamos tentar baixar umas armas aqui. Isso agora tá chegando a 130 FPS. Às vezes. Antes não chegava isso. Pronto. Agora vamos... Tem alguém aqui perto. Vamos esconder aqui. Aproveitar e aumentar os gráficos. Deixa eu ficar aqui escondido. Espero que não me achem. Vamos, pessoal. De volta ao jogo aqui. Eu tava aumentando os gráficos. Acabei morrendo. Então... Vou tentar mostrar pra vocês... Como está, né? Então... Agora tá... Info HD. E aumentei um pouquinho os gráficos. Só que vocês podem ver. Aí pra vocês verem. Tá tudo no mais alto possível. Algumas coisas igual sombra. Que deixei normal. Como na outra vez. Resto tudo no mais alto possível. Então vamos pra partida. Antes que alguém me ache de novo. Os FPS tá... Variando entre 90 e 100. Tentar achar uma arma aqui. Pra mim. Que eu tô só com essa... Pistolinha Lero Lero aqui. Igual quando tava... Com os gráficos no mínimo. Agora também no... Os gráficos no alto também. Tô sentindo uma leve melhora. Em relação ao estoque. Mas nada muito grande também não. Pessoal, vocês estão vendo como tá ficando os gráficos, né? Os FPS, quer dizer. Vou ir embora não, meu filho. Cadê você? Cadê você? Ah, dancei Pô, tava... Eu não acertei nenhuma vez, não é possível Sacanagem Então, pessoal, é isso aí Esse foi o teste com o Call of Duty Warzone Vamos para o próximo jogo agora Pessoal, agora testando aqui o CSGO Começando com o HD, tudo no mínimo Exceto reternação multinuclear Que tá ativado, né, pra poder Usar os nugs do processador Resto tudo no mais baixo possível Então vamos para o teste CSGO com o processador em estoque, primeiramente Vamos lá Então, pessoal, começando aqui o CSGO Esperando o partido começar, né Vamos lá ver como é que vai ficar Os gráficos estão bem altos, né 200 Em cima de 200 FPS Então vamos lá Bora Nossa, já tomei já Que foda é essa Vamos ver Mais uns testes Pegar uma arma melhor dessa vez, né Que foda Que isso O cara tá só atirando no outro ali Que viagem Caramba Ah, dancei de novo Que isso Eu mudei de arma sem querer Que viagem Eu mudei de arma sem querer aquela hora Que coisa louca Ah, o CS tá com a média até boa Acho que não dá pra extrair mais O processador tem estoque Então Não dá pra extrair muito nesse aspecto Percebam que às vezes Olha lá, os clocks alterando Em 3.6 e 3.7 A temperatura dele tá razoavelmente Estável, né A temperatura boa 51 graus Aí sobe um pouquinho Vamos testar o CSGO No Com overclock No processador Vamos lá Então pessoal Aqui agora no CSGO Com processador em overclock Como vocês podem ver Ele tá 3.9 já Vamos ver se tem alguma diferença Ah, caramba Nossa Que isso Eu nem cheguei ali Já tomei Ah, pessoal Como vocês podem ver Deu uma Diferença bem Razoável Acho que seria melhor Seria uma diferença maior Se tivesse Caramba Não tá dando tanta diferença Não acho que a diferença maior Seria se tivesse com Processador acima de 4 Acima de 4 GB Ah, nossa Tudo da hora Nossa, cara Não tira Se tivesse muito 4 GB Já dá uma diferença maior Só que aí também É mais recomendável Ter um water cooler Que o processador Pode esquentar bastante Eu já fiz teste Com esse air cooler Que eu tenho aqui Da cooler master E não segurou muito bem Não A temperatura subiu demais Depois de Acima de 4 GB Já começa a subir demais A temperatura do Ryzen Aí é bom Um air cooler Então vamos para o próximo Agora pessoal Testando aqui o GTA 5 Com o Ryzen 5 1600 AF Em estoque Primeiramente Tá em Full HD E o resto Como vocês podem ver Dos gráficos Tá assim V-Sign desligado Pra liberar os FPS E o resto Tá desse jeito Aqui Como vocês podem ver Agora vamos Para o partida Vou ligar o MCF Terbani E vamos Que vamos Vamos pegar o carrinho Aqui E dar uma Espaceada O processador Ficando em 3.6 Geralmente é isso mesmo Que ele Costuma ficar Mesmo em estoque Ele já atinge Bons FPS Vou aqui na parte Da cidade Que é um pouco mais Tem mais os prédios Tudo mais Mais pesada Os FPS Deu uma baixada Aqui Vamos fazer uma Vamos para algum lugar Mais com mais gente Fazer um carnaval Lá Para testar bem Os gráficos Acho que eu vou De busão Pegar o busão Pegar o 11 Aqui Ah isso Não adianta Xingar não Minha filha Resolvi testar No GTA V Que é um Um jogo Que exige Bem do Processador Também da placa De vídeo Apesar de ser antigo É um Jogo que exige Bastante Aqui deu uma Boa queda De FPS Caiu bastante Mesmo O processador Não está Não está No seu Máximo Tem algumas Limitações Acho que aqui Está bom Para brincar Vamos largar O ônibus Aqui Vamos fazer um Carnaval Zinho Aqui Né Isso Aí Errei Nossa Que loucura Tá voando Tudo Aqui Que isso Agora Agora Vamos fugir Ó Ah Vambora 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 Pegar esse carro Ó Pegar essa motoca Aqui Ah Bora Bora Fugir Aqui Ah Nossa Que loucura Ah Já era Então Esse foi o teste Com o Ryzen Stock Vamos agora O teste Com ele Em overclock Será que vai dar Alguma diferença Vai estabilizar Mais esse FPS Vamos lá Então galera Aqui no GTA V Já com o processador Em overclock Como vocês podem ver Ali A 3.9 E aqui Está a configuração Que eu estou utilizando Full HD Mesma coisa De antes Nada Demais Então Vamos Para o jogo Agora Vamos caçar Um carrinho Legal aqui Opa Pô Carrinho Da hora Oh Sacanava Parou Ele Será que eu consigo Pegar ele Mas por enquanto Está se mantendo Um pouco a mais Em cima de 60 FPS Não quero esse carrinho Seu aqui Meu amigo Sai fora Vamos embora Não adianta chorar Vamos embora Vamos para cá Fazer uma brincadeirinha Então como vocês podem ver Que por enquanto Está mantendo Nos FPS Já bem Mais acima Do que estava Antes Antes Chegava a baixar Para 50 45 FPS Agora está Acima de 60 O tempo todo Por enquanto Vamos mais Onde tem aqueles Prédios Lá Onde pesa Um pouco mais Vamos ver Como é que vai ficar Onde custou Apesar mais E continua Então aqui vai rolar Brincadeirinha Então vamos ficar Mais ou menos Aqui Oh Que isso Ok O cara Só atropelando Então aqui vai rolar Brincadeirinha Vamos Vamos ver Aqui Rapaz Saiu Explodindo Tudo Nossa Nossa O trem Que está Feio Vamos fugir Né Lá Perceba que os Gatos também Continuam caindo Né Em certos casos Abaixa Esse FPS Mas Pelo menos Não está caindo Tanto Igual Caia Quando estava Em estoque Deu uma Normalizada Agora Olha lá Ele está subindo Mais também Quando o sol Também Vai para 70 Ou mais Agora Já era Então pessoal Então pessoal Esse foi o teste Do Ryzen 5600AF Tanto em estoque Quanto em overclock Testei no Call of Duty Warzone No GTA 5 E no CSGO Deu uma diferença Como vocês puderam ver Uma diferença Mas não Uma diferença Muito grande Uma diferença Bem pequena Até eu mesmo Achei que ia dar Uma diferença maior Mas não foi nada Segundo o significativo Talvez para dar Uma diferença maior De FPS Nos jogos Seria preciso Um overclock Ainda maior Ainda Que esses 3.9 Não foram Muito Não foram Suficientes Para dar Uma diferença Grande Em FPS Talvez A partir de 4 4.0 4.1 Já dá Uma diferença Um pouco Maior Mas Creio que Não vai fugir Muito disso Pois o processador Em si Em comparação Os Ryzen De terceira geração Ele tem um pouco De limitação Não por causa Dos núcleos Tem 6 núcleos 12 threads Mas a tecnologia Dele Em relação A tecnologia Dos Ryzen De terceira geração Um pouco diferente Os de terceira geração São mais refinados As tecnologias Mais refinadas Já tem uma melhoria Dificativa Tanto no single core Quanto nos multi core Deles Então ela dá Uma diferença Já esse Como se fosse De segunda geração Não tem todas As melhorias Que a terceira geração Tem Só que para tentar Fazer um overclock Maior Acima de 4 Precisaria De um Hercule Mais robusto Que eu estou usando O da Culler Master Modelo HyperTX3 E para ele Não aguentaria Muito Um overclock Maior Que eu já tentei Cheguei a 4 pontos 4 gigas Só que Eu tive que aumentar Um pouco mais A voltagem Que eu estava utilizando De 1.25 Como vocês puderam ver Aí eu tive que usar 1.30 Aí já Para conseguir Os 4 gigas Sem Sem dar problemas Aí começou a esquentar Muito Aí não deu muito certo Isso em jogos Para fazer Redenização Então Nem tempo Porque Sei que vai Travar tudo Então eu vou ver Se eu consigo Um Hercule Melhor Ou então Um Hercule Para testar Fazer um teste Melhor Para vocês Testando o Ryzen Em uma situação Mais extrema De overclock O hotel É 4.1 Por exemplo Que eu já vi Muita gente Que conseguiu enxergar A 4.1 Com ele Aí sim Dá uma ligeira Melhora Mas Nada muito Simucativo Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo E caso tenha alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu responderei Sempre possível Caso não for inscrito Se inscreva no canal Curtem aí E até a próxima E sol Falou Tchau Tchau Tchau